Música Chegou! Renata Ribello! Oi, gostosa! Talvez seu relacionamento não esteja gostoso, não esteja gostoso. Vim de flores pra mostrar que nem tudo são flores. Nem tudo são flores, mas tá maravilhado. Se você plantar, pode rolar uma florzinha aí, né? Opa! Agora eu quero saber o seguinte. Quem escolheu o tema da pauta? E eu tô perguntando isso, porque a mulherada tá animada aqui hoje, gente. Ai, meu Deus. Fala. Cara, você nunca pergunta. Mas hoje eu perguntei. Vou explicar. Eu e a Flávia, a gente fica, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Houve audiência, mas a gente tem as nossas ideias. Aí eu tenho uma prima. Uma prima. Que é prima de terceiro grau. E a gente ficou muito tempo distante, minha avó morando em casa. Ela ficou indo fazer os plantões. Todo final de semana vinha alguém pra cuidar do meu avô e da minha avó. Aí ela falou assim, a Lu tá casada há 40, 50 anos. Entregou qual é a prima já, falou o nome. Pedi autorização, né? Ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Conviver com você foi ótimo. Meu relacionamento tá fervendo. Eles estavam dormindo em quarto separado, tão namorandinho. Jura? É, mandou fotinha. Tá feliz? Aí eu falei, Flávia, vamos fazer a pauta. E ela vai e ainda faz isso aqui, ó. Ela é muito criativa. Vou acreditar, dona Glaucia, que a Glaucia tá animada hoje a sexta-feira. É verdade esse bilhete. Ó, negócio é o seguinte, vai rolar um negócio bacana aqui. A gente vai usar o termômetro. O tema de hoje é, quer recuperar aquele namoro? Aquele amor, aquela chama, assim, ó. Que às vezes tá meio apagadinho e tal. Do namoro, do início do relacionamento. Ela vai dar todas as dicas. Vocês não vão perder, né? Manda mensagem no arroba Você Bonita TV. A gente vai pras dicas e volta daqui a pouquinho com ela. Renata Rebello, tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita. E agora sim, vamos para o nosso quadro. Você no comando com ela. Renata Rebello, animadíssima hoje. Só vou avisar, hein, que esse é o termômetro do meio-dia. Não é o termômetro da meia-noite, porque a gente quando se junta só fala coisa... Só fala, uma coisa boa. Gente, antes de qualquer coisa, vamos dizer aqui, para a saúde, quando a gente fala de saúde e dizer se a pessoa é saudável, a questão da relação sexual está presente. Então a gente não pode ter tabu de falar sobre isso. A gente só pode ter cuidado da forma como a gente vai falar, que a gente sabe que tem várias idades nos assistindo, no entanto, não é algo que deve ser escondido. É algo que deve ser falado de uma forma adequada e não pejorativa e não vulgar. É, mas é que quando a gente se junta, a mulher vai falar, o truque da tabuada, como é que faz... Então se você, se essa pauta não for assim, tão caliente quanto você espera, você pode procurar nas redes sociais. Aqui a gente vai trabalhar uma questão muito nobre e completa do seu relacionamento. Até porque vocês me conhecem, eu sou bem discreta, bem igual a essa pauta. Então assim, vamos lá. Relacionamento é um compromisso. É. Então a gente assume um compromisso de estar com alguém, de dividir a vida com alguém. E aí, com esse comprometimento, muitas coisas ficam envolvidas. Não é mais fácil você terminar um ficante, terminar um namoro. Aí quando começa o relacionamento, muitas coisas vão ficando comprometidas. Você divide conta, você tem sogra, você divide muita coisa. E aí aquilo pode desencantar, né? A gente tem uma fantasia e talvez influenciada pelas grandes produções cinematográficas onde as pessoas são felizes até o final. Então a gente entra no relacionamento achando que, ah, eu vou amar pra sempre, eu vou ter calor pra sempre e eu vou ser feliz pra sempre. Você pode ter tudo isso desde que você plante isso para colher depois. Concordo. Então assim, não tem uma regra. São 18 anos atuando, Caio, eu já vi casos e casos. 10, 20, 30 anos esquentar, tá bom? E você não acha também que uma das coisas que conta aí, isso é do ser humano, que parece assim, depois que a pessoa conquistou, tá conquistado, é, é, enfim, perde. Não tem jogo mental. Exato. Perde, perde, perde aquela, aquela coisa ali do, não, eu preciso conquistar, o que eu tenho que fazer, preciso me envolver mais, eu preciso dar mais carinho. Então eu acho que tem muito isso que é uma questão também do ser humano. Por isso que a gente diz que tem que regar todo dia e tem que conquistar todo dia, porque senão perde o encanto mesmo. Perde o termômetro esfria, que é essa dinâmica que a gente tem, ó. Vamos lá. Termômetro vaziozinho, ó, embaixo, tá vendo? E aí você tem que chegar lá no 11, no 31, no 89. Então, vamos primeiro fazer o quê? Carol, avisa aí, vamos aplicar, né, aqui, ó, desligue, a hora que chegar no desligue, eu paro. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, pode subir. Foi? Foi, ainda não. Vou pôr. Ainda não, tá quase, o desligue tá aqui, ó. Aí, aí, tá quase, chegou, viu? Olha, o que é isso? Ah, eu tô aqui com ele no restaurante, tô, Maria Fernanda. Maria Fernanda não passou na prova. E o João? Aí, você viu sua irmã? Aí, você viu não sei quem? Aí, tá bom, aquele restaurante, aquele clima que não era pra ser legal, você não desliga. Acontece. Aí, não vou ao restaurante, tô em casa. Fiz uma comida e simplesmente ele põe sal na comida que eu fiz. Como assim você não gosta e não sei o que aí começa? Então, você não está desligada, isso é uma técnica, desligada das dores, do passado, das pessoas. Aí, você vai dormir ou não. Aí, você fica, não coloquei a roupa na máquina. E aí, tem alguém ali do seu lado, interagindo, né, fazendo carinho, cantando uma canção de seminário, que estamos ao meio-dia. E aí, você tá lá. Então, ó, quer esquentar? Ou celular, celular. Exato. Faça o ritual de desligar. Ok, pensamento, eu não posso prestar atenção agora. Eu vou prestar atenção no que estão me tocando, no que estão me dizendo. Eu vou desligar a luz, né, eu vou apagar a luz. Isso. Então, desliga de tudo e faz essa conexão você e o seu cônjuge. Coloca mais um pouquinho pra gente chegar no respeite. Respeite. Eu já volto. Ai, então tá bom. Olha lá, olha lá, número dois, respeite. Os meninos estão gostando dessa pauta. Hoje é sexta-feira, vamos falar de forma legal, de forma prazerosa, porque aqui a ideia é ajudar o termômetro, né, diretora? Ela falou que tem que subir o termômetro. Nós já estamos no dois, que é o respeite. Isso. Respeite o quê e quem e como. Vou falar só uma questão que as mulheres acham que subir o termômetro é se preparar, uma rendinha. Isso pode acontecer ou pode ou não acontecer, porque o homem é unilateral. A questão física pro homem já é suficiente, pra mulher é bilateral. Então, se você falta com respeito com ela de manhã, a noite talvez ela não vai querer subir o termômetro, entende? Entendo. Então, assim, quando eu falo de subir esse termômetro, a gente tá trazendo um contexto da psicologia mesmo, de algumas práticas que vão trazer qualidade pro seu relacionamento. Então, ó, uma atitude de respeito, que já tá aí, já, né? Sim, já chegou no respeito. É o seguinte, você, você fica aí jogando sinuca com corda, eu sei que você não é homem o suficiente, e isso é uma falta de respeito, você agride o masculino, assim como ele, não adianta, amor, não é só países baixos, é aqui primeiro, pra depois entrar no resto. Sem dúvida. Então, o respeito é extremamente importante. E cada um sabe o limite do respeito, né? Eu vejo casais que, por exemplo, permitem que a traição e perdoam. Ai, não é certo. Não, é você entender em qual momento você não está respeitando a pessoa que você assumiu o compromisso de fazer feliz. É verdade. Tá bom? Vamos subir o termômetro? Vamos! Me avisa, me avisa que eu vou, hein? Agora a gente vai pro perdoe! Oi? Tá subindo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, chegou! Isso aqui esquenta, viu? Ó, vou falar, esse aqui, sobe, sobe. Perdoar não é um ato involuntário. Ai, nossa, tropecei, perdoei. Acordei, não. Perdoar é um ato em que você precisa colocar uma dedicação, porque ele, nossa, eu não acredito que ele fez isso, ele não olhou pra minha mãe ou ela. Ei, tira essa má água e isso causa uma cumplicidade, porque o ruim é você ficar longe, você vai se distanciando, né? Já falei aqui várias vezes de uma matéria que tinha na faculdade, que era a psicologia do cotidiano, que são pequenas coisas. A gente tinha que olhar no metrô quem tava mexendo, quem tava... Falava, ai, que saco! Aí todo mundo chegou na professora e falou, pô, a gente quer atender, quer conversar, quer fazer empresa. Ela falou, vocês não têm noção do que um... não tirar um prato da mesa, se é importante, não tem noção do que... não passar assim, ó, a mão no cabelo pra um relacionamento. Então, se você tá anotando, eu espero que sim, né? Pega o seu diário de bordo e anota. Quais são as atitudes desrespeitosas que você vem falando com o seu cônjuge? Falando, fazendo, então aquela olhada do... também é desrespeitosa. Vai afastando e esse afastamento do casal gera uma coisa muito ruim nos indivíduos, ou seja, distância, distância, ele não me ama, começa a distorção, falta de amor aí. Quando vê, já tá lá, um lá numa ponta, outro na outra. É uma plantinha, é importante você regar, tá bom? Vamos subir tudo aqui, ó, mais, mais, ouça, número quatro, ouça. Ah, isso é ótimo. Pode? Parou? Parou. Você ouve para compreender, ouve só para ouvir. Então a gente tá aqui conversando, eu tô esperando você parar de falar, né, o relacionamento. Tô esperando ela parar de falar, ele parar de falar, porque agora eu vou falar. Não tem escuta, não tem uma coisa sensível de ouvir. Por exemplo, no caso do sal, eu tenho uma cliente que ela saiu da casa da mãe, a mãe dela não cozinhava muito bem, a mãe dela cozinhava bem, ela não, e toda vez que ela colocava ali a comidinha, o marido ia lá, sal. Ela começava, que absurdo. Não, ele vai ver só, ele não vai comer minha comida, mas também não vai comer mais nada. E nada é subir termômetro. Entendi. E aí quando você ouve e conversa, ele falou, olha, que o meu paladar é assim, eu gosto de coisa salgada. Gosto mais. Aí, mesmo quando eu vou na casa da minha mãe, eu ponho ela, foi na casa da sogra e ficou olhando. Ah, ele põe, aí esquentou. Aí ela falou, tá bom, eu te entendi. Então você ouvir o outro. Por exemplo, muito falar, eu não tenho vontade, eu não tô afim. Aí eu falo, não, tô afim, é assim, ah, então tá bom, então eu vou procurar na rua. Então, ouça, o que que tá acontecendo? Tem gente que gosta mais de manhã, tem gente que gosta mais à noite, tem gente que, casal assim, olha, os pais foram mais, são mais assertivos na hora de falar da menina, do menino, olha que menino, menina. Do casal, gente, mulher, eu tô falando de um par, né? Tá. Todas agora, o menino e a menina. Menina, 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 porque depois eu sofro hate com isso. Uma unidade, pra fazer duas, os pais são super grossos, estúpidos e tudo mais. A outra, carinhosa, compreensiva. Quando essas pessoas se juntam e começam a dialogar, ah, pega isso aqui, é normal pra um e não é normal pra outro. Entendi. Então, ouça, escuta sensível, não, eu não estou querendo te magoar. Tá sim, porque você fala assim comigo, ouça. Por que que você faz isso? Às vezes a pessoa nem sabe, nem tá consciente. Mas aí é que tá, talvez, o X da questão do início do relacionamento. No início, lembra que eu falei do negócio da conquista? Quando você quer conquistar, que tá apaixonado, que tá nananana, você presta atenção nos mínimos detalhes pra não cometer erros que possam causar essa ruptura no momento que você mais quer conquistar aquela pessoa. E depois de um tempo, você acaba não se preocupando tanto com isso, e que eu acho que deve ser algo que a gente tem que se preocupar, pelo seguinte, é o tempo também que vai mostrar pra esse casal, né, pra esse relacionamento, o que é importante pra cada um. Porque quando você fala uma história de colocar o sal e da comida, pra mim, você gosta da minha comida, você não, nem eu gosto da minha comida, só com o salário, só com o filé. Você tá entendendo? Isso pra mim é zero importante. Mas deve ter detalhes tão pequenos de nós dois, entre você e seu marido que pega. É lógico, por isso que eu tô falando. É individual, gente, é individual. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos. Quase que eu caio aqui. Vamos lá, que vai subir mais o termómetro. Ah, esse programa tem que ter duas horas. Jane, um beijo pra você, obrigada pela mensagem, e vamos lá. Meu marido tem vezes que não escuta. Como faço, Jane? Você... A Glaucia falou e eu ia falar. Tamo junto, Jane. Calma, Jane, não é só você. Seguinte, Jane deixou a perguntinha aí, a gente vai pras dicas e volta pra responder. Ela diz assim, ó, gente, o que eu faço? Meu marido não escuta. Será que é só ela? Não sai daí que entra assim. Aham, tá bom. De volta com o nosso Você Bonita, sexta-feira, falando de subir o termômetro da paixão. Termômetro do meio-dia. Termômetro do meio-dia, mas que você aí de casa já está entendendo. Tudo deixamos essa perguntinha para a Renata Rebello, da Jeane. E ela diz assim, ó, meu marido tem vezes, ó, tem vezes que não escuta. Como faço? Renata Rebello, Jeane está com um marido muito diferente dos maridos? Não, o meu super me ouve, o da Carol também, de toda a humanidade. Acho que é só o seu. Não é, não, é, Jeane. Bem-vinda ao planeta das mulheres casadas. Eu não sei se vocês já viram, até a Glaucia falou, de um vídeo que é um pastor que ele fala, o homem tem uma caixa, aí ele está ali, a mulher aciona aquela caixa, às vezes é a caixa do nada. E aí ela vai na caixa da sogra, na caixa da prima, na caixa do trabalho. E realmente eles têm uma dificuldade de compreender, assim como a gente compreende muitas informações. Então, Jeane, todos os homens fazem isso. O que você precisa fazer? Mapear. Ele pode ouvir agora? Ele está fazendo outra coisa? Você só pode falar quando ele está fazendo uma coisa? Às vezes você tem que chamar a atenção, ó, me ouve aqui. Mas não adianta, no meio do furdunço, você querer que ele te ouça. Mas não conta pra ele que existe essa caixa do nada, senão tudo ele vai dar desculpa dessa bendita dessa caixa. Eu gostei de saber disso, ó. Vamos lá, só mais um pouco. Carol, relembre é uma coisa bastante importante. Vai falando aonde eu paro, tá? Tá, o relembre já chegou, ó lá. Continua ou vai? Tá bom. Bastante importante porque a gente esquece, né? A vida vai passando e a gente fica com a mochila pesada. O que é mochila? Aquele dia você não me protegeu. Aquele dia você no restaurante olhou pra não sei quem. Aquele dia você gritou comigo. A mochila vai ficando pesada. Eu falo que o casal tem que zerar o game todos os dias de manhã. Porque você se comprometeu. Se você tem a opção de terminar, tudo que acontece... Vou terminar. Vou terminar. Ô, gente, deixa eu falar. Vocês provavelmente pulavam a janela pra namorar. Foi dificuldade pra pedir namoro noivado e juntaram. Então, é importante relembrar por que você se apaixonou. Relembrar o propósito de vocês. Aliás, fica um filme aqui que eu amo, que é o Quarto de Guerra. Assistam. O Quarto de Guerra. Você relembra o porquê que você tá com esse homem e com essa mulher. Muito bom. Bora. Vamos dar uma subida, surpreenda e colocar já perguntinha do público. Agora só que a gente tem que ajudar aqui, ó. Nós temos uma pergunta boa aqui. Olha lá. Não quer ir direto lá pra cima, não? E aí... A Carol quer subir... Ô, meu Deus. Vai subir de vez. Pode, Carol. Vai pra perguntinha. Vai pra perguntinha. Ai, meu Deus. Ai, ai. É muita bobagem. Mas é tudo sério, viu? Bom, não identificado. Então, vamos lá. O marido chega em casa, nem me vê. O que devo fazer? Aí é complicado. É. Eu não tô aí no seu contexto pra falar o que exatamente precisa ser feito. Fica aqui minha dica de sempre. Procure um psicólogo, um profissional psicólogo pra chamar de seu. Se essa situação chegou aí, a gente sempre fala, o relacionamento é 50% pra um, 50% pra outro. Gente, eu sou namorida. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente quer apontar. Às vezes não. Às vezes a gente aponta. Eu tô cansada. E não sei o que. Mas se vocês chegaram nesse ponto, foi porque foi a união disso. Aconteceu alguma coisa que tá levando a isso. Ele tá cansado. Você não se faz ser vista. Né? Então, a minha dica é muda o estímulo. Faz um negócio. Que ele vai olhar e vai falar. Vamos ver. Nossa, deixa eu ver. Aliás, eu tenho uma cliente. Lá nas redes sociais. Escreve depois diretamente pra Rê que ela pode te dar até uma dica do que fazer. Posso, posso. Que não pode falar nesse horário. Você buscar uma aguinha na geladeira funciona, né? Sei. Mas aí você não vai buscar como sempre, né? Você vai... Entendeu? Morre. Escreve pra ela. O que eu quero fazer com você bonita à meia-noite? Uai, eu faria. Meu Deus, vai. Eu faria. Vamos chegar já no toque, no tempere, no surpreenda. Você já vai falando tudo pra gente conseguir dar tempo. Porque nós temos dois minutos. Meu Deus, sobe tudo aí esse termómetro que a gente tem que ir até o final. Vai, vai. Quanto tempo vocês não se tocam? Pronto. Tá ótimo. Quanto tempo ele não conhece toda a sua pele? Ele não sente o seu cheiro? Quanto tempo você não faz um carinho? Principalmente homens, amor. O homem é um botão, ó. Tá pronto. A mulher não. A mulher é toda uma mesa de comando. É botão aqui, é cabelo aqui. Então você precisa tocar, tá? Uma coisa que é muito importante. Temperar. Uma diquinha boa. Meu amor, você já almoçou hoje? Aí ele vai dizer não. Aí você manda o que ele poderia almoçar. Entendi. Tempera. De manhã... Ai, você quer o quê pra comer? Ah, fala. Não é tempero, amor. Mas você chega... Amor, o que você quer comer? É diferente. Concorda? Pra cada um é um tempero. Você sabe que uma mesa menina... Ou de manhã, quem tem bombom de manhã... Ai, Carol, tem, Carol, tem. Olha, eu vou falar, de manhã é um horário complicado. Cada um com seus... Ou a noite que a gente tá cansada. Não, não, eu... Ai, cada um com seus orar. Ai, ninguém merece. Finge de morta. Não tempera. Não tempera. Hoje não, vai então. Finge de morta. Não, você cuidou a fim de morta. Mas não tem jeito, né? Não acredito. Não tem jeito. Só tem 40 segundos. Só tem 40 segundos. Arroba, renderline, rebelo. Arroba, renderline, rebelo. Arroba, renderline, rebelo. Ai, que linda, obrigada. Mas aí a menina fala do tempere. Tempere. Tempere, você já alçou. Ah, não, é isso. E o elogio? Ah, elogio, gente. Ah, eu acho elogio fantástico. Que só fica olhando o que é ruim. Você não sabe. E diz, nossa, amor, você vai aonde? Vai viajar com essa mala? Nossa, é. Nossa, que coisa linda. Nossa, tá bonita. Tá gata. Elogia, é importante, né? Só coisa feia, só xingo. Não é? É. Ó, pastor do Duarte, as caixas e o quarto de guerra. Quarto de guerra e as caixas. Quanto tempo, Glaucia? Beijo. Adorei, hein? Ai, até a próxima, você é maravilhosa. Ah, tão rápido, né? Gostaram dessa pauta? Se gostaram, escreve lá pra gente que a gente faz de novo, mas com as perguntinhas, pessoal. Não, nesse horário mesmo. Vou lá responder todo mundo. Bom final de semana pra todo mundo. Vejo vocês em segunda, ao fim, bem de meia. Fico mulher. Obrigada, Melissa.